4, 3, 2 Caio, beleza Nós temos A galera na pista MX-2 na pista Olha o pega é com 57 e 11 Aplazemos 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 Colocando 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 O 68 é o Heitor Colocando Número 11 Colocando 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 O que é possível? Não, não é possível, não é possível. Não, não é possível. Ela deixa a prova. Piloto. O querido Lino, desculpa, ele tido. Só tido. E a segunda, para estar na brilha, eu peguei a mão, o cliente não deu para ele. E a segunda, eu peguei em segunda entrada. E a segunda, eu peguei em segunda, eu peguei em segunda. A segunda, eu peguei em segunda, eu peguei em segunda. E aí, que é isso? É o 4. A imagem é só que eu soube aqui agora. Olha o 2. Para mais uma volta. Começamos aqui. Mais a gente chamou a ponta. Não, não. Diz que é a corrida do banco. Eu não sei. Mas na sequência, você deve ter tudo mais. Não, não. Vamos ter que ser que é o irmão. Vamos ter medo viu! Aí... Essa é a primeira vez de história do Peixoto, o liberal, o que já se destacou, agora... Ok, viu? Ele olhou para trás, na curva que até... Ele viu que ele está lá atrás... Olha o que ele está atrás... O liberal 120... O que é isso? O 27 é muito bom o mundo... O que pode fazer? Um presente aqui... Meu dão! O que pode fazer? Valeu, Eduardo! Para buscar o motor, precisa, mas... Vai fazer passe... Para o piloto 168, o Heitor Cruz... Pode ser no 14, pelo menos... Agora é a primeira corrida dele... E nós vamos agora tomar a categoria do X5 a 5.5 para o parque fechar 5 e 5.5. A lei começou a andar forte quando ele passou por uma velocidade rápida e a gente chegou em uma velocidade rápida e já vimos isso em uma outra etapa. Ele recupera. Nós vimos lá de Paranaíba que ele estava atrás e ele foi buscar. E achei que ele teve um encontrão lá em Paranaíba. Vimos isso em Paranaíba no início da prova. Pelo menos de 3.5mm é o piloto Ricardo Braga. Nesta categoria vai ser um copo de avaliação Garçom conseguiu dar sequência na prova É isso, o piloto 88 que já estava pronto, ele já conseguiu ainda 152 pontos Garçom conseguiu dar sequência na prova Garçom conseguiu dar sequência na prova Garçom conseguiu dar sequência na prova E o amachado Atualizando as posições Atualizando as posições Atualizando as posições Atualizando as posições É! Tem que ficar um doido! É! Esse garotinho anda muito antes de dar! O piloto de carro! Aí! Vai com a presença! É! 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 Não está ficando nada! Vamos ver se passa! Tranquilo! Deixa eu ver se passar! O Paulo corre aí para registrar os momentos! Vamos lá Paulo! Não tem que ficar então! Vamos ver! É ainda na quarta posição a mais! Segurando como pode o Goyer! Hum! Não vá! É! Não vá! Allora! Agora, Zerar Tronômetro! Um minuto para o Zerar Tronômetro! E a hora... que a hora de pegar o Tente vai tentar drogas! Já o segundo momento! Um. Um minuto para depender até chegar no Tronômetro! Aquele que vem ali, olha na reta oposta Ele vai passar assim em baixo Eu vou aguardar até o final para falar Olha o mano aqui, vendo a placa aqui na volta Não é você aqui, mano Mano que placa de uma volta Vai se segurando o gol, velho Está até ligado nesse ponto de baixo Vai se segurando o gol aqui Super alta Aquele que vem aqui Aquele que vem aqui Aquele que vem aqui Aquele que vem aqui Marcos Inês Os humanos de Maracajú Batuuu E aí bicho Aquele que vem aqui Aquele que vem aqui Aquele que vem aqui Olha mais ação Ação É isso Vai ser colocado no meio Aquele que vem aqui 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 Você vai acreditar Aquele que vem ali